Bom dia, amor! Fala bom dia, titias! Meu primeiro dia das crianças! E no meu bensinho de wi-fi de vocês têm? É! Tem wi-fi nesse bensinho, titias? Ué, como se esse de mamãe? Gente, olha que delícia! Eu tô grandão. Logicamente que ele não dormiu assim, né? Eu coloquei ele mais sentadinho. E aí eu vou tirar ele aqui agora que a gente vai descer pra tomar café. Né, amor? Coitadinho de mamãe. Gente, agora o que eu vou fazer? Vou aproveitar que tem essas baranas bem maduras. E vou fazer uns bolinhos pro café da tarde. Depois eu explico melhor pra vocês. Vou fazer pão de queijo também. Vou deixar umas coisas organizadas pra tarde. Mas tudo saudável, tudo... Inclusive o Pedro Luca comer. Porque assim, não tem nada de contraindicação pra ele. E aí, neném? Acabou que é de abacate? E aí? Vamos levar pro forno pra assar. Bom dia, suas lindas. Gente, tô aqui. Agora apareci, né? Eu tô fazendo a maquiagem porque eu acordei, gente, 5 horas da manhã e tô de pé até agora, sabe? E isso porque eu fui dormir uma. E tipo, hoje é feriado. Dia das crianças. Mas vai gravar esse vlog pra vocês, né? Eu vou energiar várias coisas pra amanhã, mas... Gente, esse menino aqui, ó. Vem cá. Olha o que os te dizem. Ele acordou 6 horas da manhã. 6 horas, minhas amigas. Tudo que eu planejei fazer pra ele não deu pra fazer. Porque ele acordou... Ele acordou 6 horas, gente. Ainda é o tempo que fazer nada. Nada, nada. Foi tudo muito... De um clé, vamos me dando uma mal pro grupo, fazendo dormir. E ele acordou, hein? Simplesmente tudo que eu planejei que tava abaixo. Mas à tarde eu vou dar um jeito. Porque... Primeiro dia das crianças também do Pedro e o Luca, né, gente? Por sinal, tava fazendo uma bagunça danada. Não dormiu. Depois ele dormiu, ele não dormiu. Deu um baile. Então, assim, eu tô com aquela cara de cansada mesmo, sabe? E aí a maquiagem ajuda muito, muito, muito. Desfaça qualquer cansaço. Então, eu tô me maquiando. Daqui a pouco a gente vai almoçar. E aí, quando os meninos descansarem e forem dormir, a gente vai preparar alguma coisa pra eles. Feriado, que me parece feriado. Porque é quinta-feira, né? Dia de semana, bem complicado. Hoje é um dia, assim, que eu geralmente trabalho muito, sabe? De quinta. É o meu ápice da semana. E aí, feriado, realmente foi bem complicado. Mas, enfim, faz parte, né? Eu tô finalizando a make aqui. Vou dar um up. Gente, eu tô pronta. Deixa eu sair pra um, tá? Não dá nem pra ligar aquele meu upilho, né? Então, eu tô com uma seguidora pra um, tá? A fruta não cai longe do pé, sabe? Então, é isso. Então, é Natal. A gente tá indo alçar nos meus sogros. Tô pronta. Tô com a blusa rosa. Gente, essa blusa, ela anda quase sozinha agora, né? Porque como ela é de amamentar... Não é, né? Não é. O próprio foi amamentar, né? Mas ela tem botões. Aí, eu coloquei essa bermuda. E isso aqui. Isso tá pronto. Bora. Se a Sarah dá conta, não. E aí, meu Deus do céu. Pula, pula, Pedro Luca. E aí. E aí. E aí. Boa tarde. Vocês viram, né? Que a gente foi almoçar lá nos meus sogros. Não gravei muito. Fiquei por conta do Pedro Luca e correr atrás do Cauã. É uma loucura quando eles se juntam com os primos. Eles querem brincar, correr, fazer uma bagunça. Aí os pais ficam todos loucos, né? E a gente, quando junta a família, a gente fica papiando. Enfim. Nem lembro do celular. Então, foi meu momento alto. Mas foi muito gostoso. E primeiro dia das crianças, Pedro Luca, né? E agora os meninos estão dormindo. São cinco horas da tarde. Eu tô pregadíssima, mas tava aqui no escritório porque hoje é dia de vídeo. É quinta-feira, né? E o vídeo vai entrar tarde. Porque não deu tempo da gente editar cedo. Então, o Leandro editou, agora que a gente chegou. E eu já assisti, colocando pra salvar. E a gente vai montar uma sorpresinha pros meninos. Fiz o bolinho mais cedo. Não, não, não dei ele ainda. Vou montar um café da tarde. Eu ia fazer um café da manhã na cama. Mas não deu. Ele acordou cedo, como vocês conferiram. E aquela hora eu nem consegui conversar com vocês. Senão eu ia contar a surpresa na frente dele. Ele tava perto. E aí eu ia levar um café da manhã na cama pro Cauã. E a gente fez uma coisa que a gente queria fazer pra brinquedoteca. Que é mandar fazer uma piscina de bolinhas. Sob medida, sabe? Porque eu tinha uma espuma da cabeceira do nosso antigo quarto. E aí pra não perder essa espuma, eu falei. Ah, eu vou fazer uma piscina de bolinha com ela. E aí a gente mandou fazer uma piscina redondinha. Estofou, né? E ficou bem legal. Aí eu vou fazer surpresa pra ele. Porque assim, gente. Eu não comprei nada de diferente. Porque ele já vendeu muito presente nos últimos dias. Tipo, teve aquele mega recebido da Fischer Prazer. Então, muito brinquedo, muita coisa. E eu quero investir em outras coisas pra ele. Mas eu vou investir na Black Friday. E aí eu já falei com ele. Mamãe vai te dar no Natal. E aí eu vou fazer da seguinte forma, sabe? Porque ele é muito pequenininho ainda. Então, né? Não faz sentido. Trouxe centos milhões de presentes. Só porque é dia das crianças. A gente é muito pé no chão nessa parte, sabe? Ele já ganhou muita coisa. E os avós deram, os tios deram. E a gente vai dar a piscina de bolinha agora. Porque é uma coisa que ele queria muito. Uma piscina de bolinha. Ele não sabe. Acho que ele vai amar. E o Pedro Luca, quando já tá começando essa fase de sentar, de brincar. Acho que vai ser super legal pra ele. Então, assim. Vai ser um super mega presente, né? A piscina de bolinhas. E depois as outras coisas eu vou investir. Mas aí vai ser presente pro Natal mesmo. Enfim. Aí, pra ver que eles estão dormindo. Agora eu vou descer. E eu e o Leandro vamos organizar o café da tarde pra eles, né? Então, bora lá. Tô aqui, gente, com os bolinhos. Colocando esses... Garfinhos, ó. Que super bonitinhos. Que gracinha que fica. Eu tô aqui, gente, fazendo o quê? Um pão de queijo saudável. Pro Cauã, pra poder fazer a bandeja de café da tarde. Ó. Quase pronto. Tô solvando. Cadê o pedulinho, que te disse? Cadê meu neném? Ó, meu Deus do céu, mamãe. Eu tô no meio dessas bolaiadas. Socorro. O que que o meu pai, mas a minha mãe aponta, meu Deus? Tô escondido. Eu tô escondido, mamãe. Ei? De mim? Tadinho. Ei, amor. Tá nem aí. Ele tá gostando. É, eu tô gostando. Vamos sentar? Tá focando aí, cara. Vamos sentar? Senta, papai. Senta, papai. Oi, gente. Que delícia, mamãe. É, não é muito grande, não. Ó. O irmão acordou. E agora? Ah. E agora? E agora? Oi, gente. O café da tarde ficou assim, ó. A piscina de bolinhas, com o escorregador e as bolinhas. Essas bolinhas eu dei num dia dos crianças, se eu não me engano, de um aninho. Acho que foi um aninho. E ele nem lembra delas mais, que eu guardei depois. Vocês vão lembrar, né? Porque na época eu compartilhei. E aí eu ia fazer o café na bandeja, mas aí eu decidi... Deve virar pra cá. Decidi colocar aqui na mesinha, ó. E aí ficou assim, olha que bonitinho. Pão de queijo saudável, bolinho saudável, sem trigo. É, uma delícia. Aqui também, ó. Sem açúcar. E só esse aqui que tem açúcar, mas esse aqui também não tem açúcar. Só a palha italiana mesmo. É, frutinhas. Ele ama essas amêndoas, castanhas, enfim, uva passa. Suco de uva integral. Uva. Enfim, gente. Ficou dessa forma o cafezinho da tarde pro Cauã. E pro Pedro Luca, né? Que também tudo aqui ele pode comer. Essas bolinhas ele pode comer. O pão de queijo também, que é saudável, é próprio pra bebês. Enfim, que em breve vai ter novidade compartilhando com vocês. Faz parte do nosso novo e-book, que eu vou compartilhar em breve. Tá? Mas agora a gente vai chamar ele. Eu já vi, vai ver, papai, vai ver, papai. Corre, 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 mamãe. Você tá grandão, meu pai? Fez a mesma coisa que Pedro Luca. Olha o que tem aqui pra você, filho. Eu ia levar na sua cama, mas você acordou muito cedo hoje, de manhã. Dá um pulão, dá um pulão. Uau, mamãe fez café da tarde pra você, amor. Você gostou? Olha pra mamãe. Você gostou, amor? Gostou. Muito, muito? Suco de uva? Me socorre, papai. Me socorre. Vamos tirar foto primeiro? Depois você come mais. Pedro Luca, sossega aí. Vai puxar tudo. Você gostou, Pedro Luca? Tchitico. Ih? Tchitico. Ai, que legal. Cuidado, Cacá. Se não cair em cima dele, machuca ele. Meu Deus do céu. E bom dia, suas lindas. Só tô só passando o batom. Hoje tô mais assim, renovada, sabe? Porque eu consegui dormir direitinho a noite. Foi mais tranquila, eu dormi mais tempo. Enfim, tô ótima. Choveu de noite também. Vocês tão ouvindo, né? Minha mãe tá aqui. A gente vai pro sítio da minha avó. Leandro não consegue ir porque hoje é sexta-feira, dia de trabalho. Então, se não tem muita coisa pra resolver, o marceneiro vai vir aqui terminar umas coisas. Então, ele precisa ficar. Aí eu vou pra minha avó, minha tia do Rio tá aqui. E aí eu vou levar os meninos, né? Pra poder brincar um pouquinho, pra poder visitar a Bisa. E é isso, bora lá. E quando o look funciona, a gente repete, né? Ó, tô com a mesma roupa de ontem. Só troquei a sandália por uma rasteira. Essa verdinha. Porque, gente, pra amamentar é muito difícil encontrar roupa. Nossa, porque minhas camisas são de manga comprida. E aí camisas de manga curta sentem pouquíssimas. E aí eu realmente coloquei ela de novo. A mesma combinação que funcionou, né? Então, tô pronta. Chegamos, gente. Olha quem tá aqui com a gente. Nomes. Pedroca capotado. E camão. Vem cá cá. Vem aonde? Na Bisa, né? Tinha um pouquinho. Legal isso, né? Eu sou muito pesado. É por estudo. Tá gordinho, né? Vem, gatão. Hum, que beijo. Peguei o carrinho. Ó. O Pedro, o Luca. E o Cacá tá aqui, ó. Você acabando de brincar. Tá gordinho. Tá caindo pedra. É. Uma ferramenta de caminhão. E o outro olhando. Tô comendo minha mão. Tá no outro lado. Fez a avó aí brincar de carrinho com ele, ó. É isso. Ó o nervoso da grama. E... Cadê esses nenéns? Cadê os nenéns? Que bonito. Oi, mamãe. Gente, a cerola, olha. E ó, como a avó falou que tem que pegar. Porque tá perdendo. Tá caindo tudo. Porque venta, chove. E é tanto que não tá dando conta. Gente, tá aí uma coisa que eu amo, ó. Isso daqui. Rapinho e limão. Fazer chazinho, uma delícia. Peguei um pouquinho aqui. Tem uma hortinha, ó. É aqui hortelãzinha e pimenta. Uma hortinha aqui na minha avó. Estou formando. Tem até tomate aqui, ó. Êêêêêêêêê. Meus meninos. Uhul. Olha. Vou colocar tênis nele. Ele tava descalço. Ele não para. Olha lá. Você vai ralar o joelho tudo aí. E eu tô tentando andar com esse menino. Gente, olha isso. Filho, segura aí, filho. Nas pedrinhas. Colocou pedrinha aqui na minha avó. Em tudo. Tava dando muito barro. E quando chovia, é, nem andava. Agora fica difícil andar também. Porque escorrega, né, filho? Escorrega. É. Gente, acabei de deixar minha mãe em casa. Agora eu tô com os dois pintos. Aqui, ó. O Luba tá dormindo também, né? O Luba tá dormindo. E bora pra casa, né? Partiu. Oi, amor. Você acordou, filho? Você tá agarradinho em seu tintinho? Calma, acapotou, gente. Brincou demais, né? Meu Deus, como nas minhas 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 minhas